Tiago Aperta, 4 vezes campeão de Portugal, pista ao ar livre, qual é que foi a sensação de vencer agora em 2014? Foi uma sensação boa, como das outras vezes, não foi um campeonato onde estive ao meu melhor nível, mas infelizmente esta época tem sido bastante complicada, tem-me aparecido algumas lesões, no início desta semana tinha posto em causa a minha vinda à prova por causa de um problema físico, acabei por vir e não arriscar muito, mesmo assim consegui a vitória, penso que foi ótimo, não ter pelo menos piorado e ter conseguido ganhar. Em termos gerais, esta época foi uma boa época? Sim, foi uma boa época, deixou-se um sabor a pouco, porque tinha preparado a minha época para esta altura, infelizmente nem sempre é possível prepararmos a época da melhor forma, por problemas que nos aparecem, voltei a ter mais um problema que me condicionou esta fase da época, que é uma fase crítica, mas pronto, não consegui hoje, pode ser que para a semana o meu problema físico consiga estar quem sabe a 100% e arriscar e conseguir fazer uma boa marca. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho